E vai fazer isso aqui galera, ó Feito, feito, feito Corte perfeito galera, ó Chegou aqui ó, sem se matar galera Tá feito, tá feito, segue muito, vamos pedir Já fica aí galera, ó Do jeito, ó Beleza galera, valeu Tá feito Chega pra cá galera, depois de ter cortado Né, feita aqui a cava Na nossa escora Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a tábua Ó, tá bom Então olha só galera, ó Você vai fazer isso aqui, ó, você vai vir com a sua escora Que já tá no jeito, cortado Você vai vir aqui Com o seu prego, tá Ó Tá feito Tá feito, tá feito, vamos lá, soltou lá, olha só Olha isso galera, ó Ó, feito Feito Feito, valeu, tá feito Pega muito, vamos pedir Tá feito Tá feito, é o que sobrou Tá feito, vamos pedir Tá feito, vamos pedir Tchau Tchau Tchau